Um dos pilares que norteia o Cicobi Credit Cooper diz respeito à sustentabilidade. Até o mês de setembro de 2024, a cooperativa realizou mais de 120 ações junto à comunidade. Ações que impactaram positivamente a vida de 20 mil pessoas entre cooperados e comunidade. Até setembro, nós conseguimos impactar 20 mil pessoas, muito puxado também, principal pela FENASC, que é onde passou um volume muito grande de pessoas ali. Conseguimos fazer 126 ações, essas ações vinculadas a vários projetos que nós fazemos. Entre esses projetos estão a FENASC, a educação financeira nas escolas, que nós atuamos muito este ano fazendo esse trabalho. A educação ambiental também, que nós temos o projeto Nascente Viva. Então, só com o projeto ambiental nas escolas, nós conseguimos impactar em torno de 500 pessoas este ano. E entre outros projetos que nós temos, que é o Construindo Amanhã, projetos relacionados em parceria que nós temos com a EMATER, parceria também que nós temos com o SEBRAE, com o Sistema FAENG. Então, assim, é um arcabouço de um portfólio grande de projetos, onde nós conseguimos desenvolver todas as ações aí. Tanto para cooperados, nós temos também as ações que são voltadas para a comunidade. Todas as ações de cunho social e sustentável são estudadas e trabalhadas conjuntamente com cooperados e sociedade, reafirmando o compromisso da cooperativa com toda a comunidade. O primeiro passo para a gente criar um projeto é entender e relacionar com o nosso cooperado, conhecer os desafios da nossa comunidade e do nosso cooperado. Nós fazemos isso, por exemplo, nas assembleias, a gente tem as escutas ativas, a gente conversa muito com a sociedade, a comunidade, entende a demanda. A partir daí, com os nossos parceiros, com as ações diretas também da cooperativa, nós desenvolvemos esses projetos. Isso traz muita confiança por parte também dos participantes, da comunidade, nas ações que nós fazemos. Então, na verdade, todos os projetos que nós temos, todos eles foram construídos de forma colaborativa e participativa, com os nossos cooperados e com a comunidade também e com as instituições. Resultados expressivos, demonstrando a seriedade do trabalho realizado e batendo recordes. No ano passado, nós desenvolvemos 122 ações em 12 meses. Esse ano, em nove meses, nós já desenvolvemos 126 ações. Nós já superamos os números do ano passado. Procurar entender as peculiaridades de cada comunidade na nossa micro região, junto com os nossos parceiros, está atuando de forma bem incisiva, buscando minimizar situações climáticas, minimizar as questões sociais, principalmente na área social que a gente atua, atuar na forma de fomentar mesmo a produção de alimentos, melhor qualidade de vida dos nossos associados, atuar de forma bem incisiva em questões onde a vulnerabilidade social é maior. A gente tentar minimizar esses impactos nos faz diferente. Nós acumulamos resultados esse ano de 15 milhões e 921 mil reais até o mês de setembro. E assim, voltado com isso aí, essas questões sociais e ambientais. Resultados que estão levando a cooperativa em eventos de suma importância, a níveis nacional e internacional. Esse mês, no dia 23 e no dia 24, nós vamos ter a oportunidade de estarmos nos Estados Unidos, em Nova Iorque, na sede da ONU, onde a nossa cooperativa está tendo a oportunidade, junto da Fenasbac, que é uma federação vinculada ao Banco Central. Está levando o nosso conhecimento, os nossos projetos, e serem apresentados ali na ONU. Estamos convidados para o início do mês que vem, estar em Brasília, estar no Banco Central, onde a gente está concorrendo a uma premiação, e uma expectativa muito grande de sermos premiados ali. Um diferencial muito grande na nossa menina dos olhos, que é o projeto Nascente Viva, que é aquela recuperação das nascentes. O nosso projeto hoje, através do Instituto Cicobi, ele foi apresentado ao Itamaraty, em Brasília, e nós estamos tendo a oportunidade, é uma série de análises que estão sendo feitas por aquele órgão, mas a gente tem a oportunidade de, de repente, estar presente no próximo evento do clima, na COP29. Pelo fato de a gente estar tendo essa oportunidade, é um motivo já de muito orgulho para nós, o Cicobi Credit Cooper. Conquistas possíveis, tendo em vista o comprometimento dos mais de 200 colaboradores que, todos os dias, se empenham e buscam inovar as ações da cooperativa. Agradecer aos nossos mais de 200 colaboradores, incluindo nossos conselhos, diretoria, muito obrigado pela participação de cada um. É um trabalho conjunto, a gente tem uma equipe, um setor especializado, e gostaria de enfatizar também as parcerias. É muito importante, tem espaço para todo mundo, e quando a gente une forças, ganha as comunidades, ganha os nossos associados, nos enche muito de orgulho, de prazer, proporcionar situações desses exemplos que a gente citou para a Caratinga e para a região. Resultados conquistados com o apoio dos mais de 30 mil associados que, nesses 41 anos, depositaram e depositam confiança no trabalho prestado pela Cicobi Credit Cooper. Nos enche de muito orgulho agradecer aos nossos, praticamente caminhando para 34 mil associados, a confiança e a credibilidade de cada um de vocês no Cicobi Credit Cooper.